O Serviço Municipal de Água e Esgoto, SEMAI, de Piracicaba, no estado de São Paulo, anuncia a realização de dois concursos públicos para a contratação de 51 profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Como forma de seleção, os concorrentes serão submetidos à aplicação da prova objetiva, prevista para ocorrer dia 11 de agosto de 2024. Essa avaliação será composta de 30 a 50 questões, perguntas nas áreas de língua portuguesa, matemática, noções de informática e conhecimentos específico.